O Velho da Horta, Gil Vicente Esta seguinte faça e o seu argumento que um homem honrado e muito rico já velho tinha uma horta E andando uma manhã por ela esparecendo, sendo seu hortelão fora Veio uma moça de muito bom parecer buscar hortaliça E o Velho em tanta maneira se enamorou dela, que por via de uma corveteira, gastou toda a sua fazenda A corveteira foi açoitada e a moça casou honradamente Entrou logo o Velho rezando pela horta Foi representada a um em serenismo rei, Dom Manuel O primeiro deste nome era do Senhor de 1512 Velho Pater Nostro, Criador Quis colen poderoso Santificato do Senhor Nome tu, vencedor Nos céus e terra piedoso Advenial a tua graça Regno tu, sem mais guerra Voluntas tuas se faz Sicultem pelo etni terra Pane nostro que comemos Cotidiano teu é Expulsá-los não podemos Inda que o não merecemos Tu danobis odier Dimite, nobre Senhor Debita nossos errores Siculte etnos por teu amor Dimitimos qualquer erro Aos nossos devedores Etne nós, Deus, te pedimos Induca-se por nenhum modo E tentatione caímos Porque fracos nos sentimos Formados de triste lodo Cede libera nossa fraqueza Nós, amá-lo nesta vida Amem por tua grandeza E nos livre tua alteza Da tristeza sem medida Entra a moça Na horta E diz o velho Senhora, benza-vos Deus Moça Deus os mantenha, Senhor Onde se criou tal flor? Eu diria que nos céus Mas no chão Pois damas se acharão Que não vão vosso sapá Ai, como isso é tão bom E como as lisonjas são de barato Que buscai vós cá Donzela, senhora Meu coração Vinha ao nosso hortelão Por cheiros para a panela E a isso Vim de vós, meu paraíso Minha senhora E não há ao Vistes vós Segundo isso Nenhum velho Não tem senso Natural Ó meus olhinhos garridos Minha rosa Meu arminho Onde é o vosso ratinho Não tem os cheiros colhidos? Tão depressa Vim de vós Minha condessa Meu amor Meu coração Jesus, Jesus Que coisa é essa? E que prática Tão ausência da razão? Falai, falai Toda maneira Mandai-me dar A hortaliça Grão-fogo De amor Minha tiça Ó minha alma verdadeira E essa tosse Amores de sobreforce Serão os da vossa idade O tempo vos girou a posse Mas amo que esse moço Fosse com a metade E qual será A desastrada Que atende ao vosso amor? Ó minha alma e minha dor Quem vos tivesse furtado Que prazer Quem vos isso ouvir dizer Cuidará Que estáis Vós vivo Ou que estáis Para viver Vivo não Não quero ser Mas cativo Vossa alma Delícia Como te enganas Essas palavras Ufanas Acendem mais os amores Bom homem Estais às escuras Não vos vejo Como estáis? Vós me cegais Com tristuras Mas vejo As desventuras Que me dais Não vejo Que sois já morto E andais contra a natura? Ó flor da amor Formosura Quem vos trouxe A este meu horto A de mim Porque logo que vos vi Segou minha alma E a vida Está tão fora de si Que partindo-vos daqui É partida Já perto sois de morrer Donde nasce a sensação disso Que quando mais avelhece Amais os velhos viver E mais querida Quando estás mais partida É a vida que deixais? Tanto sois mais homicida Que quando amam mais a vida Matarais Porque meu tempo da agora Vão vinte anos dos passados Pois os moços namorados A mocidade os escora Mas um velho Indado de conselho De menina namorada Ó minha alma E meu espelho Ó miolo de coelho Mal assado Quando for mais avisado Quem de amor Vive penando Terá menos isso Se isso o amando Porque é mais namorado Em conclusão Que amor não quer razão Nem contrato Nem cautela Nem preto Nem condição Mas penado de coração Nem coerelo Onde há desses namorados A terra está livre deles Olho mal se meteu neles Namorados de cruzados Mas isso sim Senhora Eis meu aqui Que não sei se não amar Ó meu rosto de alfenir Que em hora má Eu vos vi Neste pomar Que velho tom Sem sossego Que garridice Me vistes Mas dizei Que me sentiste Remelado Nem o cego Mas de todo Por muito namorado modo Me tendes minha senhora Já cego de todo em todo Bem está Quando o tal lado Se namora Quanto mais estáis a vez Mais certo Eu vos quero bem O vosso hortelão não vem Quero-me ir Que estou compresa Que fermosa Toda minha horta é vossa Não quero tanta franqueza Não pra mim ser piedosa Porque Quanto mais graciosa Sois crueza Cortai tudo É permitido Senhora Se vós ser vida Seja a horta destruída Pois seu dono é destruído Mana minha Julgais que sou a doninha Porque não posso esperar Colherei alguma coisinha Somente para a iazinha E não tardar Colhei rosa dessas rosas Minhas flores Escolhei flores Quisera que esses amores Foram perlas preciosas E de rubis O caminho por onde iis E a horta de ouro tal Com lavouras Muito sutis Pois que Deus Fazer-vos quis Angelical De todos é o jardim Que está em vosso poder Podeis senhora fazer Dele o que fazeis de mim Que folgura Que palmar E que verdura Que fonte tão esmerada Na água Olhai vossa figura Verei minha sepultura Ser chegada Canta a nós Qual é a nina Que coge as flores Se não temes amores Coge a nina La rosa florida El Orteleonico Prendos lebedia Se não temes amores Assim cantando Colheu a moça da orna Que vinha buscar E acabando diz Esse aqui é o que colhi Vejo o que Pusei de dar Que me aveis Vós de pagar Porque me levais a mim Ó coitado Que amor me tem entregado Em vossa poder Me fina Porque sou de vós Tratado Como o pássaro Em mão dada De um menino Senhor Com vossa mercê Por eu não ficar sem a vossa Queria de vós Uma rosa Uma rosa? Para quê? Porque são colhidas De vossa mão Deixai-me alguma vida Não me senta de paixão Não será consolação Na partida Isso é por me deter Ora tomar e acabar Tomou-lhe um velho Amor Jesus E quereis brincar Que galante E que prazer Já me deixais Eu não vos esqueço mais E nem fico só comigo Ó martírios infernais Não sei por que me matais Nem o que digo Vem um papo Criado do velho Que diz Dono dizia Minha dona Que fazeis vos cá Te a noite Vai-te Queres que tá soite Ó Dou ao demo A intrujona Sem saber Diz que fosse vós comer E não demoreis aqui Não quero comer Nem beber Pois que a vez Cade fazer Vai-te daí Dono velho Lá meu tio Estava minha dona Então ela Metendo no meio A panela O fogo logo subiu Ó senhora Como sei que estás agora Sem saber minha saudade Ó senhora matadora Meu coração vos adora De vontade Raivou tanto Resmungou Ó pensar Hora da vida Esta panela cozida Minha dona Minha dona Não jantou Não quereis Não ei Eu de comer desta vez Não quero comer bocado E se vós Dono morreis Então depois Não falareis Senão finado Então na terra Nego jazê Então fina Dono estendido Antes não fora Eu nascido Ou acabasse de viver Assim por Deus Em tanta pulga em vós Tanta bichoca Nos olhos Ali confinados sóis E comei vós Aos vós Os piolhos Comei vós As cigarras E os sapos Morrei Morrei Deus me faria merced De me soltar as amarras Vai saltando Aqui te fica esperando Traze a viola E veremos Ah Corpo de São Fernando Então Os outros Jantando E cantaremos Fora eu do teu teor Por não se sentir Esta praga De fogo Que não se apaga Nem a branda Tanta dor Ei de morrer Minha dona quer comer Vim de infeliz Que ela brada Olha Eu fui lhe dizer Dessa rosa E do tangê Estai raivada Vai tu Filho Joano E dizem que logo vou Que não faz tempo Que cá estou Irei Vós para Sanuano Pelo céu sagrado Que meu dono Está danado Vi ele O dêmono No ramo E se ele fosse Namorado Logo eu vou Buscar o outro Amo Vem a mulher Do velho E diz Ui Que sina Desastrada Fernandianes Que é isto Ó pesado Anticristo Ó velha Destemperada Viste-lhe horas E esta dama E esta dama Onde mora Ui Infeliz Os meus dias Vim de jantar Em má hora Por que vos meteis Agora em musiquias Pelo corpo de São Rocco Vai para o dema Agulosa Quem vos pôs aí Essa rosa Má forca Que vos enfoque Não amassar Fareis bem De vos tornar Porque estou Tão sem sentido Não cureis de me falar Que não se pode evitar Ser perdido Agora com ervas novas Vos tornaste-os garanhão Não sei que é Nem que não Que eu devia Fazer tropas Que peçonha Há ver infeliz vergonha Ao cabo de 60 anos Que somdes vós Cara Antônio Amores de quem me sonha Tantos danos Já vós estáis em idade De mudar-lhes os costumes Pois que me pede ciúmes Eu vos farei de verdade Olhai a peça Que o dema Em nada me impeça Se não morrer de namorada Está caída a tripeça E tem rosa na cabeça E imeiçada Deixa-me ser namorado Porque sou muito em extrema Mas que vos tomem Indo o tempo Se vos já não tem tomado Dona torta Acertar por essa porta Velha mal-aventurada Saia infeliz Desta da horta Ui meu Deus Que serei morto ou espancado Estas velhas são pecados Santa Maria Valcão a praga Quanto mais homem As afaga Tanto mais são endiabrados Canta Vovido no zan Vovido Vovido no zan Por uma vecina mala Meu amor Tolhou-me a fala Ouvido no zan Entra branca Gil A corpiteira E diz Mantenha Deus Vossa missão Olá Venhais em boa hora Ah Santa Maria Senhora Como logo Deus provei Certo Ó fadas Mas venham por misturadas E muito depressa ainda Misturadas preparadas Que hão de fazer Bem guisadas Vossa vinda Justamente nesses dias Em tempo contra a razão Veio amor Sem intenção E fez de mim Outras macias Tão penado Que de muito namorado Creio que me culpareis Porque tomei tal cuidado E do velho Destampado Zombareis Mas antes senhor Agora na velhice Andou amor O de idade de amador Por acaso se namora E na corte Nenhuma cebo de sorte Não ama como soia Tudo vai em zombaria Nunca morrem Desta morte Em nenhum dia E folgo hora de ver Vossa missão Namorado Que o homem bem criado Até a morte O há de ser Por direito Não por modo contrafeito Mas firme Sem ir atrás Que a todo homem perfeito Mandou Deus No seu preceito Amarás Isso é o que sempre brado Branca Gil E não me val Que eu não daria um real Por homem desnamorado Porém amiga Se nesta minha fadiga Vós não sois medianeira Não sei que maneira siga Nem que faça Nem que diga Nem que queira Ando agora tão ditosa Que logro mais do que queria Pela minha vida e vossa De antemão Faço uma esconjuração Com dente de negra morta Antes que entre pela porta Qualquer outro duro coração Que a exorta Diz ele Quem é ela? Vive junto com a ser Já, já, já Bem sei quem é É bonita como estrela Uma rosinha de abril Uma frescura de maio Tão manhosa Tão sutil Acorde-me, Branca Gil Que desmaio Esmorece o velho E a cor inteira Começa a ladar ainda Ó precioso Santo Areliano Martir bem-aventurado Tu que foste Marteirado Neste mundo Cento e um ano Ó São Garcia Moniz Tu que hoje em dia Fazes milagres dobrados Dá-lhe esforço E alegria Pois que és A companhia dos penados Ó apóstolo São João Fogaça Tu que sabes a verdade Pela tua piedade Que tanto mal não se faça Ó senhor Tristão da Cunha Confessor Ó Marte Simão de Sousa Pelo vosso santo amor Livrai o velho pecador De tal coisa Ó santo Martim Afonso De Melo Tão namorado Dá remédio a este coitado E eu te direi O reponso Com devoção Eu prometo uma oração Todo dia em quatro meses Porque lhe dê esforço Então Meu senhor São João de Menezes Ó Martim Santo Amador Gonçalo da Silva Vós que sois o melhor de nós Porfioso e amador Tão despachado Chamai o martirizado D. Jorge de Eça Aconselho Dois casados Num cuidado Socorre este coitado De este velho Arcanjo São Comendador Morde aviso O inflamado Que antes que fosseis nado Foste santo no amor E não fiquei Ó precioso D. Arique Outro morro de Santiago Socorre-lhe muito a pique Antes que o demo repique Com tal pago Santa Dona Catarina de Figueiro A real por vossa graça especial Que os mais altos inclina E ajudará Santa Dona Beatriz de Sá Dá-lhe senhora Conforto Porque está seu corpo Já quase morto Santa Dona Beatriz da Silva Que sois aquela Mais estrela Que donzela Como todo mundo diz E vós sentida Santa Dona Margarida de Sousa Lhe socorrei Se lhe puder desdar vida Porque está já de partida Sem porquê Santa Dona Violante de Lima De grande estima Muito subida Muito acima de estimar Nenhum galante Peço-vos eu E a Dona Isabel de Abreu Que a jaz dele piedade Cociso que Deus vos deu Que não morra de sandeu Em tal idade Ó Santa Dona Maria de Ataíde Fresca rosa Nascida em hora de tosa Quando Júpiter se ria E se ajudar Santa Dona Ana Sem par de essa Bem-aventurada Poder-lhe ressuscitar Que sua vida Vejo estar desesperada Santas virgens conservadas Em muito santo E limpo estado Socorrei ao namorado Que vos vejais namorados Ó precioso Santo Arelhano Martim Bem-aventurado Tu que foste Marteirado Neste mundo Cento e um ano Ó São Garcia Moniz Tu que hoje em dia Fazes milagres dobrados Dá-lhe esforço e alegria Pois que és Jacopainha dos penados Ó apóstolo São João Fogás Tu que sabes a verdade Pela tua piedade Que tanto mal Não se faça Ó Senhor Tristão da Cunha Confessor Ó Martim Simão de Souza Pelo vosso santo amor Livrai o velho Pecador De tal coisa Ó Santo Martim Afonso de Melo Tão namorado Dá remédio A este coitado E eu te direi Um responso Com devoção Eu prometo Uma oração Todo dia Em quatro meses Porque ele desforça Então meu senhor São Dom João De Menezes Ó Martim Santo Amador Gonçalo da Silva Vós que sois O melhor de nós Porfioso e amador Tão despachado Chamai o martirizado Dom Jorge Dias Aconselho Dois casados Num cuidado Socorrei a este Coitado Deste velho Arcanjo São Comendador Morde a vez Muito inflamado Que antes que fosseis Nada Foste santo No amor E não fique O precioso Dom Ari Que outro Morde Santiago Socorrei-lhe Muito a pique Antes que o demo Repique Como um tal Pago Glorioso São Dom Martim Apóstolo Evangelista Passai o fato Em revista Porque leva Porque leva Ao mau caminho E dá-lhe Espírito Ó santo Barão De Alvito Será fim Do Deus Cupido Consolai O velho Aflito Porque ainda Que contrito Vai perdido Todos os santos Marteirados Socorrei ao Marteirado Que morre de Namorado Pois morreis De namorados Para o livrar As virgens Quero chamar Que lhe queiram Socorrer Ajudar E consolar Que esta já Para acabar De morrer Todos os santos Marteirados Socorrei ao Marteirado Que morre de Namorado Pois morreis De namorados Para o livrar As virgens Quero chamar Que lhe queiram Socorrer Ajudar E consolar Que esta já Para acabar De morrer Ó santa Dona Maria Anrix Tão preciosa Que irá Lhe ser piedosa Por vossa Santa alegria E vossa Vista Que todo mundo Conquiste Esforce Seu coração Porque a sua Dor resista Por vossa Graça E benquista Condição Ó santa Dona Joana De Mendonça Tão Fermosa Preciosa E muito Ilustrosa Muito querida E muito Ufana Dá-lhe vida Com outra Santa escolhida Que tenham Invalutas Meia Seja de Vós Socorrida Como de Deus Foi ouvida A Cananeia Ó santa Dona Joana Manuel Pois que Podeis E sabéis E mereceis Ser Angélica E humana Socorrei E vossa Senhora Por me Sei Ó santa Dona Maria De Calataude Porque vossa Perfeição Dê Alegria Santa Dona Catarina De Figueiró A real Por vossa Graça Especial Que os Mais Altos Inclina E ajutará Santa Dona Beatriz De Sá Dá-lhe Senhora Conforto Porque está Seu corpo Já quase Morto Santa Dona Beatriz Da Silva Que sois Aquela Mais estrela Que donzela Como todo Mundo Diz E vós Sentida Santa Dona Margarida De Sousa Lhe Socorrei Se lhe Puderes Dar Vida Porque está Já de Partida Sem Porquê Santa Dona Violante De Lima De grande Estima Muito Subida Muito Acima De estimar Nenhum Galante Peço Puseu E a Dona Isabel De Abreu Que a Jais Dele Piedade Conciso Que Deus Vos Deu Que não Morra De Sandeu Em tal Idade Ó Santa Dona Maria De Ataíde Fresca Rosa Nascida Em Hora De Tosa Quando Júpiter Se ria E se Ajudar Que Sua Vida Vejo Estar Desesperada Santas Virgens Conservadas Em Mui Santo E Limpo Estado Socorre Ao Namorado Que Vos Vejais Namoradas Ó Coitado Ai Triste Desatinado Ainda Torna Viver Cuidei Que Já Era Livrado Que Esforço De Namorado E Que Prazer Que Malora Foi Aquela Que Remédio Me Da Vós Vivereis Prazendo A Deus E Casar Voeis Evento Isso Assim Vejo Paraíso Que Isso Não É Tão Extremo Não Curei Desvoz De Riso Que Eu Farei Tão De Improviso Como Demo E Também De Outra Maneira Se Eu Me Quiser Trabalhar E Lhe Logo Falar E Fazer Com Morte Nesta Idade E Se Reclama Que Sendo Tão Lida Dama Por Ser Velho Me Aborrece Diz Ele É Um Mal Quem Desama Porque Minha Alma Que A Ama Não Envelhece Sus Nome De Jesus Cristo Olhai-me Pela Cestinha Tornai Logo Fada Minha Que Eu Pagarei Bem Isto Vai Se A Corviteira E Fica O Velho Tangendo E Cantando A Cantiga Seguinte Pois Tengo Razão Senhora Razão Es Que Milá Oiga Venha Pobiteira E Diz O Velho Venha Em Boa Hora Amiga Já Ela Fica De Bom Jeito Mas Para Isto Andar Direito É Razão Que Volo Diga Eu Já Senhor Não Posso Sem Gastar Desbem Do Vosso Vencer O Amor Central Eu Lhe Pagarei Em Grosso Aí Está O Feito Nosso E Não Em Al Perca Se Toda Fazenda Por Salvados Nossa Vida Seja Ela Disse Servida Que Escusada É Mais Contenda Deus Vos Ajude E Vos Dê Mais Saúde Que Assim Uma Vez De Fazer Que Viola Nem Alaude Nem Quantos Amores Pude Não Quer Ver Falou Milá Um Brial De Seda E Uns Tocados Eis Aqui Trinta Cruzados Que Lhe Façam Mui Real Enquanto A Ponteira Pai O Velho Torna A Prosseguir O Seu Cantar E Tanger E Acabado Torna Ela E Diz Está Tão Saudosa De Vós Que Se Perde A Coitadinha A Miste É Uma Saia Zinha E Três Onças De Retrose Tomai A Benção De Vosso Pai Bom Namorado É O Tal Pois Que Gastais Descansai Namorados De Ai Ai Não Valem Real Ui Tal Fora Sim Fora Sabéis Vós Que Me Esquecia Uma Amiga Me Vendia Um Broche De Uma Senhora Com Rubim Para O De Marfim Lavrado De Mil Lavores Por Sem Cruzados Vai Se Alpada Trago As Sapatas Rompidas Destas Vidas Destas Idas E Enfim Não Ganho Nada Eis Aqui Dez Cruzados Para Ti Começo Com Boa Estrela Venho Alcaide Com Quatro Belingues E Diz Dona Levantai-vos Daí Que Me Quereis Vós Assim A Cadeia Senhores Homens De Bem Escutem Vossas Senhorias Deixai Essas Cortesias Não Ei Medo De Ninguém Vistes Ora Levantai-vos Daí Senhora Dai Aldemus Rezar Quem Vos Fez Tão Rezadora Deixai-me Ora Na Má Hora Que Acabar Vinde De Parte De El Rei Muito Vida Seja Sua Não Me Leveis Pela Rua Deixai-me Vós Que Eu Me Irei Sus Andar Onde Me Quereis Levar O Quem Me Manda Prender Nunca Veres De Acabar De Me Prender E Soltar Não Há Poder Nada Se Pode Fazer Está Já A Carocha Aviada Três Vezes Fui A Soitada E Enfim É De Viver Leva Na Presa E Fica O Velho Dizendo Ó Que Má Hora Ah Santa Maria Senhora Já Não Posso Livrar Bem Cada Passo Sim Piora Ó Triste Quem Se Namora De Alguém Vem Uma Mocinha Horta E Diz Vendes Aqui O Dinheiro Mande Me Diz Que Assim Como No Outro Dia Lhe Mandeis A Cor E O Cheiro Está Apasmado Mas Estou Desatinado Estais Doente O que Há Vezes Aí Não Sei Desconsolado Que Nasci Desventurado Não Choreis Mas Malfadada Vai Aquela Quem Branca Gil Como Com Sem Açoites No Lombo Uma Carocha Por Capela E Atenção Leva Tão Bom Coração Como Se Fosse Em Folia Que Pancadas Que Lhe Dão E O Triste Do Pregão Porque Dizia Por Muito Grande Alcoviteira E Para Sempre Degredada Vai Tão Desavergonhada Como Em A Feiticeira E Quando Estava Uma Moça Que Passava Na Rua Para E Casar E A Coitada Que Chegava A Folia Começava De Cantar Uma Moça Tão Fermosa Que Vivia Ali A Sé Ó Coitado A Minha É Agora Má Hora Vossa Vossa É A Treva Mas Ela O Noivo A Leva Vai Tão Ledo E Tão Contente Uns Cabelos Como É Por Certo Que Não Se Lhe Atreva Toda A Gente O Noivo Moço Polido Não Tirava Os Olhos Dela E Ela De Ó Que O Velho Ciso Enleado Quem Te Meteu Desastrado Em Tal Contente Se Os Jovenes Amores Os Mais Têm Fim Desastrados Que Farão As Canas Lançadas No Canto Dos Amadores Que Sentias Triste Velho Em Fim Dos Dias E As Sinti Mesmo Contemplaras Soberas Que Não Sabias E Viras Como Não Vias E Acertaras Quero Me Buscar Morte Pois Que Tanto Mal Análise Crítica Da Obra De Gil Vicente O Velho Da Horta Esta Obra De Gil Vicente O Velho Da Horta Se Indistingue Das Demais Obras Por Conter Uma Linguagem Que Não Oferece Grandes Dificuldades Algumas Passagens Exigem Modificações Para Seu Entendimento A Presença Do Cômico Desde O Começo Com A Paixão Arrebatadora De Um Velho Por Uma Moça Mostrando As Tradições De Serenadas Românticas E Os Casamentos Clandestinos De Um Desenade Os E aí